Por você, às vezes acho que eu estou enlouquecendo Por você, fujo viagem no tempo, me submetendo E pra você, meu mundo gira em preto e branco e colorido Sem você, saio do presente pro passado e no futuro eu tô perdido Por você eu mudo o jeito de viver, vou ouvir vinilo em vez de ouvir CD Por você eu deixo a vadaração, faço serenata, voz e violão Largo essa cidade pra morar no campo, faço penitência, troco até de santo Por você cancelo a reunião, o meu compromisso é com seu coração Mas espera que eu tô chegando, tô levando Rosas e versos divinos, me espera que eu tô chegando, tô voltando Seja no tempo que for, eu só quero esse amor É, agora separar a gente, o tempo é incapaz por você É, agora separar a gente, o tempo é incapaz por você